Quer saber? Somos duas amigas tomando café. Oi? Somos duas amigas tomando café. É isso que tá acontecendo agora. É. Por quê? Porque a gente gosta de café? Não. E que você tá falando isso? Isso o quê? Que somos duas amigas tomando café. Porque é o que tá acontecendo agora. Tá. E daí? Tem que dizer, gente. Não é uma coisa óbvia. Nem sempre. Você já reparou que tá cheio de gente vivendo no futuro? Ou então vivendo no passado? Mas quase nunca no presente? O que é que tu tá falando? Que agora, nesse minuto, o que tá acontecendo aqui? Nós somos duas amigas tomando café. Ih, tá pura não, hein? Toma esse café. Não, é sério. Tá todo mundo muito ansioso. O corpo tá no presente. Mas a cabeça tá no amanhã. O que vai fazer depois? Ou no passado, remoendo alguma coisa que não foi bem ontem? É, verdade. Tem muita gente assim mesmo. Epidemia de ansiedade. Mas o presente é o único lugar que dá pra viver. As coisas acontecem no agora. É aqui que a gente faz. E eu tenho que aproveitar sua companhia agora que você tá aqui. Porque amanhã vai ser só uma lembrança. Você acha que é por isso que a gente faz tanta selfie? Pra gente pegar um pedacinho do agora e congelar pra mais tarde. Isso e os filtros. Eu fico me policiando pra não perder o agora de vista. Fico atenta a tudo. Já, pra não viajar. Ah, mas eu já sou super atenta a tudo. Ó, um olho no peixe, outro no gato. Perco nada. O que importa? Nesse momento, aqui, agora, é que nós somos... Duas amigas... Atentas... Tomando um café. Você é chato. Mas não é a mesma coisa. Por isso eu fico me policiando pra não perder o agora de vista. Você precisa falar, é bem importante. Mas não é a mesma coisa. Por isso eu fico me policiando pra não perder o agora de vista. Fico atenta a tudo, vigiar pra não viajar. Nossa, filha. Gente, como é que pode alcançar? Você esquece em segundos. Mas é por isso que eu fico me policiando o tempo todo. Esqueci, gente. Tá, me policiando o tempo todo pra não perder o agora. Perdi a prova. Pra não perder o agora de vista. É por isso que eu fico me policiando. Mas não é a mesma coisa. Por isso que eu fico me policiando o tempo todo. Gente, desculpa. Me policiando pra não perder o agora de vista. Pra não perder o agora de vista. Mas não é a mesma coisa. Ficar atenta pra não perder o agora. Vigiar pra não viajar. Não? Não. Pra não perder o agora de vista. Porque a gente gosta de café. Por que você tá falando isso? Não. Uh. Obrigado.